Paz e graça da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui estudando na série Estatutos e Juízos, verso por verso, uma edição especial aqui, e estou fazendo pão da Betsy nesse momento, e eu vou deixar crescer essa massa, vocês fiquem de olho, por favor, para que quando crescer, eu vou ter que enrolar o pão rapidamente no meio do vídeo, e vocês fiquem de olho aqui nessa massa que não pode crescer demais, eu espero que não esqueçam na empolgação aqui. É o pão da Betsy, já fizemos um vídeo aqui, você pode depois assistir a receita certinha, é que chegou hoje a farinha ao quibes e estamos animados para amanhã de manhã ter pão novinho. Olha só, gente, aqui em Lucas 13, Jesus disse outra vez, Aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. A massa de pão, o fermento, é uma ilustração do reino de Deus, como tudo vai crescendo, é pequeno aos poucos, desprezada, mas com o passar do tempo vai ganhando volume, e é interessante que o fermento também representa o fermento dos fariseus, e muitas pessoas têm nos acusado de ir para esse lado farisaico, assim como muitas pessoas lá de Babilônia também acusam os adventistas de serem como os fariseus, sabe, tipo judeus, essa questão de lei, lei. O outro fermento é o dos fariseus, que é o fermento da incredulidade, infelizmente que tem se alastrado pela maior parte da massa da verdade presente. Eles nos acusam de ser fermentos fariseus, porém nós nos identificamos com esse fermento aqui do bem, tá bom? A lei de Deus e o reino de Deus é como o fermento que vai crescendo. E um texto, uma carta aqui de Ellen White, que somente está publicada em inglês, essa tal da carta 29 de 1901, que só está publicada em inglês, eu imprimi ela aqui em inglês e traduzi também para o português, e vamos ler toda ela, tá bom? Então é importante, como a carta Baker também, conhecer toda a carta para podermos saber que contexto que foi escrita, porque cartas é importante, como será sempre, o destinatário. E essa carta contém um parágrafo, algumas frases, né, sobre a lei cerimonial para o povo de Deus, hoje ou não, Israel naquele tempo, né, e também alertando contra o perigo de fanatismo. Nós queremos ser os primeiros a nos precavermos, nós queremos repelir todo e qualquer fanatismo, mas nos ater a palavra inspirada, o firme fundamento da palavra, o que está escrito e o que não está escrito. Nós não queremos ser como os fariseus que inventavam regras humanas, lá em Marcos 7, olha só, rapidamente, antes de começarmos a ler a carta. Marcos 7, em vão me adoram ensinando como doutrinas os mandamentos de homens. Não, longe de nós, que Deus nos ajude, né. Olha só, essa carta foi escrita à igreja de Barbados, é um estado aqui, é uma ilha, né, e, queridos irmãos e irmãs, vamos lá, vamos começar. Lamento muito saber que vocês estão passando por provações causadas por qualquer um que afirma acreditar na verdade. Deus não leva nenhum homem a defender ações como orar com os olhos abertos. Não temos uma partícula de evidência de que isso foi feito pelos discípulos de Cristo. Ok, realmente, né, a Bíblia não tem nenhuma instrução de que devemos orar com os olhos abertos. Então, nós temos sempre que ser a lei ao testemunho, pregar a palavra, a palavra é a semente. Próximo parágrafo, tirar os sapatos dos pés ao entrar na casa de culto não é um dever exigido de nós. Antigamente, aqueles que ministravam em ofícios sagrados eram obrigados ao entrar no santuário de Deus a tirar e lavar os pés sobre os quais a poeira havia se acumulado. A Bíblia não menciona isso aí, mas Ellen G. White menciona, né? A pia de água na entrada indicava isso, porém, como vimos no vídeo passado, tudo aquilo que se refere ao sacerdócio, ao rito do templo, esse sacerdócio já passou. E agora temos o de Melquisedeque, que é de Cristo. E nem tão pouco Paulo, em nenhum lugar, menciona ou diz para fazermos isso. Tirar os sapatos ao entrar na casa de culto. Mas não há a menor ocasião para isso ser feito agora. Se aqueles que afirmam crer na verdade sagrada para este tempo voltassem à prática das observâncias cerimoniais exigidas dos judeus, que espécie de representação seria feita diante dos anjos e dos homens? A preocupação dela aqui do Espírito Santo é com respeito ao testemunho, ao evangelismo. Olha só agora. Devemos usar o máximo cuidado para limpar cada canto do coração do pecado. Aqueles que, em vez de purificar o templo da alma, realizam cerimônias exteriores, pensando que estas os recomendarão a Deus, encontrar-se-ão envoltos em trevas espirituais, assim como os judeus. E olha só o parágrafo central aqui do nosso estudo. Para garantir a limpeza, Deus exigia muitas cerimônias do antigo Israel. Essas cerimônias deveriam ilustrar a necessidade de cuidado em todas as suas ações, para que pudessem ser preservadas de toda a impureza que lhes fosse possível evitar. Mas essas cerimônias externas não têm a menor influência sobre o povo de Deus neste momento. Olha só. Essas cerimônias externas de limpeza não têm a menor influência sobre o povo de Deus neste momento. Quando Cristo, nosso portador de pecado, morreu na cruz, essas cerimônias perderam sua força, pois em sua morte o tipo encontrou o antítipo. Então ela dá a razão, o porquê, que hoje já não. Não é porque Deus mudou de ideia. Não é porque as impurezas são menos impuras hoje, ou nós somos mais fortes, temos mais energia vital do que Adão. Pelo contrário, Adão tinha 20 vezes mais energia vital do que nós e vem decrescendo. Mas o motivo é, pois em sua morte o tipo encontrou o antítipo. Então tem que estar falando de cerimônias, de higiene sim, mas algum aspecto tipológico. Não pode ser que, hoje em dia, se eu tiver alguma impureza noturna, uma polução noturna, por exemplo, não tem que mais tomar banho, fica aí no fedor mesmo, na meleca, porque Jesus morreu por mim. Sabe? A questão também de não comer carnes puras e impuras. Como muitos dizem, Levítico 11. Ah, não, isso eu não preciso mais, mas pode comer carne de porco agora, porque o tipo encontrou o antítipo. Não faz sentido. Jesus não foi nada tipo de carne pura e impura, nem tão pouco de impureza higiênica do corpo, de toxinas, ou leproso, lepra, a contaminação. Ok, vamos continuar lendo. Aqueles que apresentam tais testes ao povo de Deus hoje, apenas confundem a mente. Põe atuações externas no lugar da preciosa verdade, fazendo com que as obras tomem o lugar da religião do coração e da vida. Nós sempre temos que nos precaver disso, né? A pessoa pode ser como Marta, Marta, e mesmo em varrer a casa, limpar os vidros com bombril e tudo, eu posso ficar tão afanado como Marta, que perdeu de vista o assentar-se aos pés de Cristo, como Maria. Então, nós temos pregado ultimamente sobre a lei de Deus, feito uma série, mas isso não quer dizer que o Daniel Silveira, pessoalmente, de manhã, não se alimenta do pão vivo, que é Cristo, né? Na minha meditação, no meu devocional, eu não estudo a lei, não é que seja errado, mas para me alimentar espiritualmente, para eu ter Cristo comigo, vivendo em mim, eu leio Justificação pela Fé, Justiça de Cristo, Cristo em mim, guardar a palavra de Deus em meu coração, para não pecar contra Deus, alguém poderia chegar para Guilherme Miller e falar, esse homem só pensa em números, em cálculos, em predição, Jesus falou também que não é para calcular o dia e a hora, desse dia ninguém sabe, não nos pertence a saber os tempos e a lei, esse Guilherme Miller, ele está bitolado, realmente parece um fariseu que só pensa em coisas externas, em números, não tem religião da vida, mas ele tinha uma mensagem para aquele momento, não quer dizer que Guilherme Miller naquele momento, cada dia também não se alimentava de Jesus, a sua vida espiritual, enfim, então as obras não podem tomar o lugar da religião do coração e da vida, Deus deu um teste para todo mundo, e aqui, essa parte eu vou pular, nós todos concordamos e sabemos, sublinhamos a importância do sábado, já fiz vídeo aqui, como guardar o sábado, nós fizemos um anúncio que já foi visto por milhões de pessoas cantando o mandamento do sábado, lembrante do dia do sábado, para conservar o santo, esse é o sinal, com certeza, sublinhamos isso, o fato de nós pregarmos que na lua nova nós queremos fazer um culto à parte, não quer dizer que nós vamos guardar o dia da lua nova como se fosse um sábado, porque em lugar nenhum diz, nenhum trabalho serviu, fareis, não, e mesmo se dissesse, Paulo diz lá, que guardar luas novas, não, mas nesse dia nós queremos fazer um culto de gratidão e pedindo a benção do Senhor para esse novo mês, biblicamente, e celebrando a ceia do Senhor nesse dia, já fizemos um estudo sobre isso, veja aqui, mas o sábado, o sétimo dia, é que ocupa a posição central, esse é o teste do Senhor, não vamos descer dele para testes feitos pelo homem, o que é um teste? É uma coisa, uma coluna, o principal, é o que diferencia o mundo de nós, é a grande controvérsia que vai se afunilar nesse ponto, né, nos mandamentos de Deus, todos eles, não só o decálogo, mas especialmente o sábado. então, essas fracas produções apresentadas à igreja para sua instrução e prática são a produção de mentes que precisam de alguém que lhes ensine os primeiros princípios do evangelho de Cristo. Lembre-se que ela citou dois exemplos concretos de pessoas ensinando que é um dever orar de olhos abertos e que é um dever também tirar os calçados dos pés para entrar na igreja. Recebido o Senhor advertências para dar às igrejas de 27º dia, ele me instruiu de que Satanás é o inventor de fábulas sem importância e sem sentido, que ele apresenta a mente humana para eclipsar as grandes elevadas purificadoras verdades para esse tempo. Então, Satanás é o inventor de fábulas. Não pode estar se referindo a qualquer coisa que Deus falou, porque será que Deus teria dado uma instrução para o povo de Israel que foi uma invenção de Satanás? Certamente não. Ele está falando dessa questão de que é um dever agora pessoal abrir os olhos, né? Olha só, vai continuar dizendo isso depois, vai voltar a esse ponto. O inimigo se esforça por meio dessas invenções miseráveis para rebaixar os princípios sagrados da verdade, para desviar a mente da verdade doadora de saúde para cerimônias falsas. Cerimônias falsas. Também não pode estar se referindo a cerimônias que Deus deu, né? Porque Deus não teria dado cerimônias falsas aos filhos de Israel. Enfim, são cerimônias falsas essas de tirar os calçados antes de entrar na sinagoga, no templo, hoje, né? para adorar. Imagina só um monte de calçados em frente à igreja, né? Realmente, cerimônias falsas. Satanás não se agrada quando o povo de Deus demonstra a enobrecedora e enaltecedora influência que a pura verdade exerce sobre a mente humana. Eu pergunto, a Bíblia é a pura verdade? É a pura verdade. Então, precisamos estar sempre apontando a lei e ao testemunho. Ele, Satanás, é o autor das fábulas tolas que alguns têm apresentado. As provas baratas e fracas que ele leva os homens a advogar não devem ser aceitas ou toleradas nas nossas igrejas. Ou seja, imagina só, as pessoas lá proibindo as pessoas de entrar de sapato. Não, se você não tirar o sapato, não entra. É como se fosse um teste. Você vai fazer parte se provas baratas e fracas parece que a ideia dos crentes orando com os olhos abertos como se estivessem olhando para o céu é uma das fábulas baratas de Satanás e tirar os sapatos ao entrar na casa de culto é outra produção dele. Ah, então, essas são produções dele. O senhor não se agrada quando o seu povo que recebeu tão grande nobres verdades de sua palavra permite que sua mente se demore nas fábulas fracas e tolas que me foram apresentadas para minha opinião. Ou seja, para saber, né? L.G. White, o que a senhora acha sobre isso? Essas almas enganadas são informadas de que a irmã White ora com os olhos abertos. Não, a irmã White fecha os olhos quando ora para que com a visão espiritual possa contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo exercício da fé abrimos mão da sombra escura que Satanás lança em nosso caminho. Ele deseja que olhemos para as coisas desencorajadoras e proibitivas de modo que não obtenhamos uma visão clara de Deus e das realidades eternas. Oremos de olhos fechados vendo pela fé o Salvador que conhece todas as nossas fraquezas todas as nossas necessidades e nos ajudem em nossas enfermidades. Não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento. Aqui, essa parte aqui nas Bíblias está adulterada. Corrige aí você que tem uma Bíblia moderna. Aqui em James Version em inglês diz assim, não é? Que não possa compadecer-se. Mas que não possa ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades pós-lapsariano. Jesus, então, foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Aproximemos, portanto, com usadia ao trono da graça. Como povo, temos de enfrentar todas as classes de cristãos professos. Olha só agora, é interessante porque ela menciona logo em seguida esse argumento aqui. Como povo, teremos que enfrentar todas as classes de cristãos professos. haverá quem traga para o alicerce grande quantidade de madeira, feno, restolho, que serão consumidos pelos fogos do último dia. E se eles próprios se salvarem, será como pelo fogo. Somente por arrependimento e conversão diretos deles podem ser purificados, embranquecidos e provados. Olhai por vós mesmos, e aqui menciona que entrarão lobos ferozes, não poupando, cuidado com os falsos ensinadores que ensinam essas fábulas aqui. Aqui são claramente mostradas as dificuldades que surgirão na igreja por meio de homens que não estão satisfeitos em demorar-se nas lições que lhe foram dadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que estão sempre procurando por algo estranho e esquisito para apresentar como uma nova luz que outros homens ignoram. Então, precisamos sempre nos precaver disso, apresentar alguma coisa estranha e esquisita. Ao mesmo tempo, o que está na Bíblia como instrução não pode ser alguma coisa estranha e esquisita. Agora, se a L.G. White diz alguma coisa que isso sim, isso não especificamente dos judeus, por exemplo, ela cita que não precisamos mais usar hoje o cordão azul, ou que a proibição de acender fogo nos sábados era para o deserto, que hoje em dias frios pode se esquentar a comida ou eles podiam acender fogo de forma geral. Então, tudo que ela traz especificamente o que caiu por terra, então, aqui nessa carta, anteriormente, falando sobre aquilo que Deus deu e não o inimigo, ela cita o que tem aspecto tipológico que apontava para Jesus como cordeiro, como sombra, passou, opa, nós aceitamos, queremos absorver todo o raio de luz, pela graça de Deus e queremos ter a humildade também de nos retratarmos se em alguma parte nós aprendemos de outra maneira, agora fomos mais esclarecidos e, opa, queremos aceitar, sim, toda a verdade que nos interessa, importa que a verdade aumente e que eu diminua, amém? Ó, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos a posse. Sempre foi a vontade de Deus que em todas as cidades da América os adventistas sétimo dia se fizessem uma extensa obra missionária. Igrejas devem ser construídas onde todo sábado o povo possa se reunir para adorar a Deus e ouvir o Evangelho. Fervorosos esforços devem ser feitos para fazer o trabalho que deve ser feito no tempo presente. As escrituras devem ser abertas a todos os que atendem ao convite que o Senhor faz para virem e ouvir a mensagem que o Senhor envia ao seu povo. Aqui ela cita e antecipa o crescimento que vai ter. Um homem não deve supor que seu dom é tão completo e perfeito que suprirá tudo o que a igreja requer. Todo o talento e todo o dom que Deus estabeleceu na igreja devem ser identificados e reconhecidos. Mas grande cautela deve ser exercida para provar todas as coisas e reter provar por a prova e reter somente o que é bom. O quarto capítulo de Efésios contém instruções às quais todos devemos prestar atenção. E aqui então essa parte eu vou pular mas você pode ler aqui se quiser dar pausa eu não quero me esquivar mas só para ficar mais enxuto aqui ela fala da importância de pregar a verdade em amor. Os fiéis ministros do evangelho muitas vezes se entristecem com a conduta daqueles membros da igreja que não os ajudam mas os atrapalham tornando seu trabalho severo e oneroso ao introduzir coisas estranhas que não tem fundamento na verdade. Tirar os sapatos ao entrar tem fundamento na verdade? Tem tem algum pretexto na verdade algum ponto de apoio mas não é um fundamento sólido firme fundamento então isso não orar de olhos abertos como dever tem algum fundamento na verdade? Não então tudo precisamos provar pelo está escrito essas pessoas corrompem a palavra de Deus misturando a elas suas opiniões humanas o importante também aqui os fariseus vão me adoram ensinando como doutrinas os mandamentos de homens vão além do que está escrito tornando assim as genuinhas verdades de teste para esse tempo sem efeito então quem quer que traga uma mensagem que torna a mensagem do sábado mais diluída mais relativizada opa já sabemos que fruto é esse o cargo de ministro do evangelho é de alta dignidade os verdadeiros ministros do evangelho são colaboradores de Deus no fiel cumprimento de seu grande plano como mensageiros de Deus eles falam a verdade com amor eles são representantes de Cristo e embora seu trabalho seja muitas vezes dificultado Deus os sustentará contra toda crítica se forem fiéis aos princípios seja o que for que isso possa significar para eles amém Deus sustentará os ministros contra toda crítica e tem se levantado recentemente uma nova onda de críticas né que em vez de falarem lembrai-vos dos estatutos e juízos não a tônica é esquecei-vos né é essa questão de estatutos e juízos é heresia enfrentaio né então Deus vai nos suster contra toda crítica amém Deus seja louvado eu vou deixar essa carta na íntegra nesse link aqui tá a carta 29 e também em inglês para vocês conferirem porque você percebeu que a NG White fala de duas coisas uma de coisas que Deus deu e porque que ela menciona isso e depois coisas que Satanás inventou parece né em uma só carta mas qual dessas práticas satânicas que Satanás que quis introduzir como teste que tem alguma coisa a ver com a lei de Deus tirar os calçados né então a gente vê que esse aspecto era tipológico veja o vídeo passado aqui que nós falamos sobre o serviço as leis para sacerdotes tudo que tem que ver as roupas de linho né hoje não é mais uma exigência não quer dizer que não se pode usar linho que não se pode mais vestir branco mas não é uma exigência hoje todo mundo tá de branco na igreja de linho puro cem por cento né então o que tem a ver com os estatutos e juízos então você percebe que esse aspecto que tem que ver com tirar o calçado do pé opa então tem que ver com o templo isso é tipológico né que tem que ver com limpeza também né então entrou no perímetro do templo deveres para sacerdote que estão em Levítico 21 e 22 né leis acerca de sacrifícios isso é tipológico Hebreus 7 a substituição do sacerdócio Levítico pelo de Melquisedeque né então não pode ser que esteja falando sobre ah pessoal a massa de bolo a massa de pão olha que lindo e eu vou então enrolar o pão eu tenho aqui as formas tenho aqui óleo e que eu vou untar as formas e gergelim eu já lavei as mãos mas eu vou é só pra ter certeza se há mais alguma poeirinha é se juntou eu vou lavar aqui as mãos eu vou aqui lavar as mãos em cima dessa almofadinha dá mais uma enxaguada só de água porque antes ela veio com sabão então vamos lá gente ó eu vou esse fermento aqui fez efeito a verdade cresceu e se ampliou e atingiu uma grande proporção né e vai em breve ser comido vai servir de sustento por quê? porque é o pão da vida é a palavra de Deus tomei três medidas de farinha três efas no vídeo passado falamos sobre os pães da preposição olha só quanto eles pesavam em duas pilhas representando aqui o trono de Deus pai e filho por isso que ela enviou dois tronos porque ela viu ali o cantinho esse cantinho do lugar santo celestial que é a mesa dos pães da preposição né o espírito santo está representado como outro móvel que é o candelabro em outro canto do outro lado por isso que ela viu esse lugar né dois tronos o pai e o filho na verdade um trono né compartilhado olha só já untei esta mesa eu também limpei com detergente escova e esponja antes sequei com paninho de prato tá então é muito importante a limpeza a higiene né a pureza sanitária olha só como é que eu vou fazer agora linda farinha alquibes é uma benção o pão da betsy aqui ó o certo é molhar aqui um pouquinho depois eu vou ter que ir mais pra lá ah tem um pano aqui é molhar aqui um pouquinho ah não molhar primeiro o pão e aqui depois o gergelim pro gergelim grudar bem no pão no pão eu sei que as mulheres estão dando risadinha agora né do jeito mais bruto masculino eu não tenho aquela fluência que a betsy tem né a prática molhar primeiro o pão e agora aqui olha vamos lá ele vai continuar crescendo esse aqui tem que dividir em dois mais ou menos de tamanho igual aí pode pôr um pouco mais e finalmente o último secar bem aqui tudo e o gergelim do último isto maravilha agora vocês vão ficar de olho novamente hoje é terça-feira só pra vocês não acharem que estou fazendo isso na sexta noite por via das dúvidas né porque uma porta grande e eficácia me abriu mas há muitos adversários então qualquer brecha como eles espiando espreitando Daniel lá na corte babilônica eles espreitam qualquer coisinha de que possam me acusar pra ter um pretexto pra rejeitar as mensagens inconvenientes que Deus nos tem dado né então vou deixar aqui ó assim talvez só um pouco pra vocês verem se vai crescer tá ok então aceio limpeza pureza e é justamente disso olha só o que a Senna White diz se Deus era tão minucioso ao prescrever limpeza para aqueles que jornadeavam pelo deserto e que se achavam ao ar livre quase todo o tempo não requer ele menos de nós que vivemos em casas forradas onde as impurezas são mais observadas e tem influência mais insalubre olha lá mais uma e aquele Deus que tanto exigia que os filhos de Israel crescessem com hábitos de limpeza não sancionará hoje qualquer impureza no lar deve especialmente cada peça que entra em contato com a pele ser conservada limpa e livre de qualquer odor ofensivo olha o que entra em contato com a pele impurezas estão constantemente imperceptivamente saindo do corpo pelos poros e se a superfície da pele não for conservada em estado sadio o organismo se sobrecarrega com substâncias impuras e se a roupa usada não é limpa frequentemente dessas impurezas os poros da pele reabsorvem a matéria gasta expelida as impurezas do corpo se não se permitir que saiam são devolvidas ao sangue impostas aos órgãos internos então faz todo sentido as leis que Deus deu que são de origem celestial banhar-se por exemplo após haver relação sexual com o sêmen como diz na Levítico 15 faz todo sentido evitar entrar em contato com as toxinas expelidas por uma mulher menstruada não é questão de pecado porque esse aspecto Jesus já cobre mas é uma questão de impureza sanitária como diz Paulo lá em 2 Coríntios limpemos limpemos de toda impureza da carne e do espírito não é só da carne como os fariseus e não é só do espírito como muitos hoje em dia parecem advogar lançando por terra e até comer carne de porco também vai chegar nesse ponto se for seguir o raciocínio Deus ordenou que os filhos de Israel em caso algum tolerasse a impureza em sua pessoa ou na sua roupa os que tinham qualquer impureza pessoal eram excluídos do acampamento até a tarde e então tinham que lavar-se e a sua roupa antes de poder entrar no acampamento também lhes ordenou Deus que não tivessem sujidades em seus arredores até grande distância do acampamento para que o Senhor passando não visse a sua imundice isso aí tem a ver com o tipo tem a ver com sombra aponta para Jesus ou é uma questão de aceio de limpeza de preparo decência pela presença do Senhor para que o Senhor não visse a sua imundice e aí confirma com respeito ao aceio Deus não requer menos de seu povo hoje do que em relação ao Israel antigo ela poderia ter deixado isso de ser excluído do acampamento até a tarde porque ela não está citando um verso ela poderia ter deixado isso mas logo em seguida disse Deus não requer menos seu povo hoje a negligência da limpeza induz a doença doença e morte prematura não vem sem causa e assim continua quando Paulo diz que é para nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito Ellen White mostra que isso aqui se refere sim a impureza sanitária nesse texto por isso retirai-vos retirai-vos sai do meio dele separai-vos não toqueis coisa imunda e eu vos receberei aí está o ponto ele não diz não penseis em coisa imunda claro que também inclui mas usa nesse lugar aqui a expressão não tocar em coisa imunda isso vem remete a Levítico se eu sei que alguma coisa é imunda é um cadáver é uma coisa que tem toxinas eu não vou querer tocar voluntariamente pode acontecer por acidente não é pecado mas então é um dever eu me lavar lavar as roupas entrar em contato com a pele já vimos isso aqui nessa série mas Paulo está aqui citando Isaías que diz não toqueis coisa imunda e eu os receberei saí da Isaías 52 e aqui Isaías 52 está claramente falando no contexto da chuva seródia um vaso limpo e de boca para cima desperta desperta veste-te da tua força ó oceão veste-te dos teus vestidos formosos ó Jerusalém cidade santa porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo olha isso aqui não entrar em ti imundo tem a ver com impuro até a tarde sair se isolar não tocar em pessoas estar sem toque físico em ti quem? Sião sacode-te do pó levanta-te assenta-te ó Jerusalém solta-te das ataduras de teu pescoço ó cativa filha de Sião aí no verso 8 diz os teus atalais erguerão a voz com a voz juntamente cantarão porque verão olho no olho quando o senhor trará de volta a Sião opa Deus seja louvado olha só cantarão porque o que nós estamos antecipando e orando e pedindo a chuva ser hoje que Deus se manifeste que Deus desnude o seu glorioso braço perante as nações e se manifeste novamente para que possamos fazer proezas em Cristo alto clamor também quando o senhor trará de volta a Sião Deus vai trazer de volta como se fosse a sua presença então onde Deus está aí é Sião quando Deus se manifesta quando há algo sobrenatural quando Deus quiser manifestar-se e muitos vão chamar isso de falsa luz ah não precisamos esperar nem Deus não fará nem bem nem mal essa questão que eles falam de buscar o dom de profecia de querer profetizar cuidado com o fanatismo sonhos quando houver dom de profecia de fato haverá sonhos e visões está lá em Joel mas e é um dever para nós hoje pedir o dom de profecia que haja mais profetas hoje lá todos fossem profetas não estou orando para que eu serei profeta estou orando para que se manifeste entre nós que haja entre nós um profeta de Deus e que assim como Manu White corrigiu lembra a questão de que eles não sabiam quando era o pôr do sol e ele é um arte então bateu o martelo e falou é isso aqui a bíblia realmente não é tão clara tem disso assim não é seis da tarde mas é assim mas voltando aqui rompem a alegria cantai deserto de Jerusalém porque o senhor tem consolado o seu povo tem remido a Jerusalém o senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações a senhora diz que devemos implorar que isso aconteça olha só os pau de Magan vi que devemos despertar despertar e clamar fervorosamente para que o braço do senhor seja revelado é fatal dormir agora então quando isso acontecer nesse contexto retirai-vos retirai-vos saí daí não toqueis coisa imunda saí do meio dela purificação a purificação exterior queridos é um reflexo da purificação interior a pureza de coração é a base o fundamento claro óbvio mas não descarta a purificação do aceio da limpeza escrupulosa do corpo também pureza do corpo e do espírito então nesse contexto de chuva seródia é importante termos o vaso limpo o que é vaso limpo começa com o coração mas não se restringe ao coração também vai se manifestar em uma vida pura e aceada então quando Deus voltar aqui a cião e se manifestar a sua presença aí o mais tardar aí mais do que nunca será importante né essa questão minuciosamente guardar o que Deus falou o que Deus prescreveu inventou não o que Deus ideou para o seu povo né não nada que é do sacerdócio levítico né a não ser que Deus diga tira o calçal de seus pés ou que vamos estar na presença imediata de Deus um pavilhão uma nuvem de luz a noite para esquentar de dia sombra eu não sei como é que Deus vai se manifestar eu estou não vejo a hora né quanto me angustio até que isso aconteça mas aí sim vai fazer mais sentido então não nas igrejas e sinagogas convencionais né ah e outra coisa Ellen White que predisse um grande crescimento o Espírito Santo que inspirou sabia que a igreja estava na fase de crescimento expansão assim como no pão e peixe né Jesus permitiu que crescesse não falou a palavra dura antes da hora mas teve o seu momento tudo tem o seu tempo determinado depois em João 666 existe aí a palavra dura esse discurso né e aí se aí foram embora se escandalizaram mas Jesus poderia ter dito essa palavra dura sempre desde o começo desde o princípio já para manter pequeno mas não Deus faz assim crescer a massa cresce e aí corta e divide e fica magoada né o pão ficou magoadinho assim ai então se a igreja adventista não tivesse tido esse crescimento de milhões de membros provavelmente você e eu não teríamos conhecido a verdade concorda comigo nós conhecemos graças a que a igreja adventista se avolumou mas agora na reta final que estamos nas vésperas de Deus se manifestar novamente Deus retornar a cião faz todo sentido nessa reta final agora erguer a norma que vai espantar muitos mas não importa agora é tempo não de crescimento de inchação mas agora é tempo de purificar os filhos de Levi de toda a contaminação para aprontar-se existe o dia que eu fico trabalhando suando mas um pouquinho antes do evento especial sei lá dessa filmagem por exemplo eu tomei banho né então eu não fico tomando banho o dia inteiro então banho quando magoa né que é a hora de se aprontar tem a sua hora um pouquinho antes da chuva ser hoje então se limpar purificável de toda a contaminação então Ellen White aqui antecipou um crescimento isso está na mesma carta e é interessante que o Espírito Santo colocou nessa carta e é um dos motivos porque não era a hora de trazer uma verdade mais provante mais provante seria como se alguém chegasse para Jesus ali um pouquinho antes dele subir ao céu de acender e falar Jesus vamos comer a dieta antes do dilúvio não tinha carne né vamos começar a pregar essa mensagem da dieta vegetal né temos já alfarroba temos mel vamos começar a plantar Jesus mas o que Jesus disse nessa ocasião um pouquinho antes da morte tem muito o que vos dizer porém vós não estáis prontos né então tudo tem esse momento por isso que ela disse aqui ó é interessante opa onde está o português aqui ó ela disse assim ó mas essas cerimônias externas não tem a menor influência sobre o povo de Deus neste momento por que que ela colocou esse nesse momento ela poderia ter dito não tem a menor influência sobre o povo de Deus ponto mas não ela colocou nesse momento quando também chegaram a L.G. White sobre a carne de porco né e na década de 1850 se não me engano ela falou não nessa questão não depois foi revelado ela teve a sua hora de trazer essa mensagem de saúde 1863 então a visão de saúde e parar de comer carne de porco então tudo tem seu tempo naquele momento não era o momento era bom o núcleo crescer um pouco mais e aí vem uma parte que alguns se escandalizam aí né vestuário também prova e assim mas não pode trazer muitas coisas ela disse que haveria nova luz veja aqui esse texto olha só que haveria nova luz uma grande verdade seria revelada ela predisse que deveres e privilégios que nem sequer suspeitávamos haver na Bíblia serão revelados aos seguidores de Cristo se Ellen G. White vivesse 200 anos 300 anos talvez ela traria né mas ela morreu então assim foi em toda a Bíblia nenhum profeta né trouxe tudo um vai construir em cima do outro os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas quando a pessoa tem uma ligação vital com Deus ó as cerimônias exigidas no serviço de Deus ó as cerimônias exigidas não são nesse caso ritos destituídos de sentido como os dos fariseus hipócritas quando quando há fé em Deus e se mantém uma ligação vital com Ele Deus declarou que ao irem os filhos de Israel ao monte para ouvirem a proclamação da lei olha só a presença mais imediata de Deus deviam ir com o corpo puro e as roupas limpas e não se chegar a mulher por exemplo né hoje seu povo deve honrá-lo por hábitos de escrupuloso aceio e pureza o que é escrupuloso é minucioso é chato né escrupuloso aceio e pureza isso honra a Deus o povo de Deus deve honrá-lo por hábitos de escrupuloso e eu concluo aqui dizendo o texto o Evangelho é dado em preceitos no livro de Levítico requer-se obediência implícita agora como então a não ser obviamente repito as coisas que a inspiração diz que já passaram que são tipológicas que apontam para o Cordeiro de Deus para o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque então a ordem a dispensação levítica dos serviços no santuário isso passou mas todo o resto de aceio vimos aqui que não requer-se obediência implícita agora como então quão importante é que entendamos o significado dessa palavra repito quão importante é que entendamos o significado dessa palavra então ela arremata só duas classes se desenvolverão no mundo os obedientes e os desobedientes vão se desenvolver você percebe que é um processo os que estavam sob a plataforma da verdade e que são adventistas da verdade estacionados não querem avançar são como laudiceia rico sou de nada tenho falta já temos toda a verdade 100% pronto acabou chegou né cuidado nova luz os perigos da nova luz mas Ellen G. White diz os perigos de rejeitar nova luz os perigos de não examinar prezam alguma coisa mais que a verdade olha só Deus Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo alguns são prontos em receber um ponto mas quando Deus os leva a outro ponto difícil recuam diante dele e ficam para trás pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado aí tem resenseiro de ver o que em seu coração está excluindo a Jesus prezam alguma coisa mais que a verdade aqui está ó ó sublinço aqui prezam alguma coisa mais que a verdade e o coração não está preparado para receber a Jesus olha você vê o perigo de rejeitar a luz os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira da odisseia queridos a igreja verdadeira a fiel a que vai subsistir no dia que vai provar todo mundo é a de filadélfia precisamos dar meia volta colocar a marcha ré voltar se converter e voltar a filadélfia né e a ela que diz pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar amém e essa porta aberta com certeza inclui e dela jorra luz nova luz a nova ampliação da verdade é que glorifica a velha o homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a velha para ele perde seu poder vital e torna-se forma inanimada mas quando são apresentadas verdades bíblicas impopulares muitos se recusam a pesquisá-las embora incapazes de refutar os claros ensinos das escrituras manifestam extrema relutância em estudar as evidências pergunta para alguém desses aí né faz uma pergunta um questionamento vamos estudar juntos o assunto em si não com jargões cuidado com fanatismo né cuidado extremistas as cerimônias passaram não fariseus não objetivo né aqui Paulo o que que Paulo diz aqui vamos estudar e não são capazes de refutar aos claros ensinos da Bíblia relutância em estudar as evidências oferecidas alguns presumem que mesmo sendo essas doutrinas verdades em contextos pouco importa aceitarem fábulas agradáveis uma das fábulas agradáveis nós temos toda a luz já foi restaurada todas as verdades pronto acabou né fábulas agradáveis usadas pelo inimigo para desviar as almas assim são suas mentes cegadas pelo erro e eles ficam separadas do céu aqui está a importância por isso que é tão grave né eu tenho feito advertências não porque eu quero mal a ninguém pelo contrário eu oro a Deus para que eu tenha piedade deles e isso faz bem para o meu coração sabe para eu não ter nenhum ressentimento estar acima disso e ver a beleza da palavra satanás quer que eu fique né descendo de nível e brigando a nível pessoal e né toda planta que meu pai não plantou será arrancada deixai-os né são guias cegos de outros cegos infelizmente mas ainda há esperança são prisioneiros de esperança oremos oremos por eles também santo Deus louvado seja teu nome por essa honra por o privilégio de poder ter nova luz que preciosidade da tua palavra está brilhando hoje em preparação para a vinda do noivo queremos nos aprontar estar com os vestidos brancos começando com o coração mas não se restringindo a isso também do corpo e nosso lar a seio de nosso acampamento para que tu possas voltar a seão volta ao Senhor dê-nos por favor o teu dom de profecia hoje precisamos de um outro profeta um outro Elias tu disseste que alguém haveria de vir e que eles iriam dizer que haveria falsa interpretação também estar muito empolgado enfim Senhor dê-nos um outro profeta o terceiro Elias em pessoa e que todos nós seremos profetas oxalá todos fossem profetas e terceiro Elias que a tua terra seja enchida com a tua glória e que levante o teu forte braço poderoso Senhor desnude o teu braço frente as nações e queremos fazer aliança contigo aliança do povo e luz para os gentios renovar a aliança tudo o que o Senhor falou para nós hoje queremos fazer em Cristo que nos fortalece não para merecer coisa alguma mas em gratidão em antecipação a pureza que vamos ter os vestidos brancos que vamos ter no céu e a grande festa dos tabernáculos que vamos estar aí em antecipação é que queremos celebrar esta festa não como julgo jamais é um prazer poder te servir de coração Deus uma boa noite pedimos também por esses que estão combatendo a luz Senhor eles não sabem o que estão fazendo tem misericórdia deles Senhor e como Saulo que eles possam cair em si e possam realmente ter um sonho quem sabe com a mulher de Pilato Senhor para que eles sejam tocados Senhor e para que a Débora possa vir em auxílio de Baraque em nome do Senhor Jesus louvamos o teu nome amém 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 Amém.